E aí pessoal, só de boinas Ela vacilou ali Mano, hoje o trânsito tá infernal Um monte de acidente aqui Acabei de deixar o Pikachu ali em casa Valeu, Pikachu, meu amor, te amo pelo rolê, valeu Agora vamos pegar o caminho todo de volta pra casa E aí, tá moleque doido Tô com o olhar de dentro, mano Olha o trânsito, tá lá na frente Relaxa, isso aqui é nóis É, o bagulho é louco Hoje andamos, hein, cê é louco Beijo, meu amor, não fique brava comigo, linda Bem que abandonei ela hoje Foda Tava meio muita correria lá no Titi hoje Falta até umas horas Tô me sentindo quase famoso É nóis, é nóis Muito obrigado, Elson Mano, lá comprou minhas camisetinhas Quem quiser me comprar minhas camisetas aí também Sempre que eu vou no Titi, eu acho que eu vou levar Pra ver se quem quiser é nóis Chama Mas chama gostoso Chama que é nóis O carro buzinando ali Era um fúzinho Barra rebaixado Será que é o do Ibra? É o Rudini? Será? Não buzinou pra nós? Encerrar? Pô, esse vídeo vai demorar, hein, cê é louco Todo mundo com carro quebrado Moto batido, essa porra Tá foda, hein Viva o trânsito Viva Se começou lá a vibrar E começou a vibrar Acho que o Rudini ia falar Era eu Cadê o Alan? Pô, nossa, cadê o Alan, mano? Ele apareceu aqui atrás Ele tentou sair por fora Imagina que ele tá no carro uma hora dessa, mano Xinga não, xinga não O que que houve? O que que houve? Pra ter esse trânsito todo A cidade parou hoje Nossa, deu câmera no dedo, mano Ai Ai, caralho Ai Parado, mano Que da hora Que feliz, mano Ela colou lá também Não tinha ido com a gente Mas colou lá Ela é da hora demais Ela é foda Mano, às vezes eu faço umas coisas no corredor que eu falo Caramba Como? A gente se fundiu, né, meu amor? A gente virou um só Eu te amo coisa linda Amor demais Amor demais Amor demais Essa moto Oi É amor É amor Mano, eu faço umas coisas no corredor que nem eu acredito, mano A moto fica pequena Faz só Se lasque Tô falando que eu Eu faço umas coisas no corredor que eu amo essa moto, mano Parece que, tipo, passou a CG, mano Entrando com o corredor Você viu os quebra que eu dou? Vai, mano Nossa, que você é foda, mano Caraca É um racha, eu não sabia que era racha Mas era racha, entendeu? Igual não avisei antes Ai, cansei Tô cansado Moto cansa, pessoal Você acha que moto não cansa? Cansa Você tem que ter todo o jogo do corpo Pá A certa não tem, né, o viado, caralho Olha a dor da festa, parada é ela Deixa eu jogar, viado Ah, não, aqui não tá tão parada não Aqui tá mais suave Mas é assim Mesmo assim não podemos ficar buscando Se tivesse que livrar, imagina, achinha top Sai que é nóis Zé lá, 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 zé lá Nunca dá pra ver . 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 Eu não, bota o gasolina depois, bota depois. A Arana foi do tiozão lá, foi mostrar a moto pro Marano lá. O Ramon pediu pra ligar pra mostrar o ronco. Cadê a gasolina? Só acho que ainda pegou. Vamos de boa. 120 por hora tá bom. Vamos lá ver o Braz. O trofano tá caindo. Ah não, cara! Ah não, chega pra cá, galera! O Fabinho hoje, mas o Fabinho já tá dirigindo o carro, mano. Fiquei feliz pra caramba. Tá se recuperando muito bem. Graças a Deus, né, mano? Não é que a gente pôr demais, não merece esses negócios, não. Vamos aí, tio, cara aí. Batendo o vaso na moto. Batendo o vaso na moto. Foda, né? É foda, né? Quer dizer, quer dizer, que você é do palhaço, então. Entendi. Entendi. É, só acidentes hoje. Hoje foi muito foda. Infelizmente também tem o auxílio do Ibra hoje. É, quer dizer que você é desse, então. Mano, a moto do ralo, tipo, é totalmente silenciosa, mano. Ninguém escuta. É o fúria da noite. Só que o fúria da noite é o carro do meu tio, meu primo. Eles chamam de fúria da noite. Fúria da noite. Fúria da noite. É, Amélia. Essa é foda, caramba. Mano, vocês vão ver, eu faço umas coisas no corredor com essa moto, mano. Tipo, lógico, é três anos usando ela, né? Três anos, você tem que pegar, ou você pega o jeito da moto, ó. Fila da puta. Ela entra, não tá nem aí, foda-se. Se matar ele já era, foda-se. Se ela olha e ela se separa do lado, ela fica assim, ó. Com a cara de cu, para não falar outra coisa. Olhando pra frente, ela nem vai pro lado. Ela só mexe o olho, ela não mexe a cabeça. Sabe aqueles cavalos com aquele negócio de tampar o lado do olho? Então. Caralho. Eu nem xingo, pessoal. Os caras falam, mano, por que você não xinga o cara? Sei lá, dá uma quantidade de jeito, mas não adianta, mano. Esse povo é burro mesmo. Aí vem esses motoqueiros filha da mãe, mete... Porrada no retrovisor, aí depois vem xingar. Que motoqueiro é isso? Que anda de moto é isso? É aquilo? Ai, desculpa. Sai que é nóis. Cuidado, Alan. Não, 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 não. Aqui eu passo, ó. Ó, ó. Pô, Alan, você com o Hornetão não passa ali, caralho? É, aí, tipo... É brincadeira. Só fechar. Por isso que o senhor da puta dos motoqueiros morre. Ó o outro também, ó. Pola no cu do caralho. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão. Nunca se esqueça. Na quarta, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Pode estiver, seja lá, como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flúor. Fale por nós, pastor, lembrar da gente. É, moleque. Eu admiro os crentes. Tem um radar aí, Alan. Cuidado. Alan. Vou entrar. Vou entrar ali. Vai atrás. Aí sim, moleque. Aí sim. Vai, galera. Seguir ele, bora. Bom, pessoal, é isso aí. Vou desligar o vídeo aqui. Muito obrigado por acompanhar. Curte o canal aí. Se inscreve. Comentem aí que eu leio todos os comentários. Todos. Valeu, é nóis. Tchau, Alan. Tchau. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.